No episódio anterior do programa Dicas de Pescador, mostramos a pesca de Tambaqui e Piauçu, no Pantanal. Nesse episódio vamos mostrar que o Pantanal é o lugar ideal para pescar com um grupo de amigos e também com sua família. Muito peixe e churrasco na ilha, a bordo do barco Iate Pantaneiro. Isso você acompanha a partir de agora no canal Dicas de Pescador. As tambas vão fisgar, irarara tá na briga, pescador que vai ganhar. Mas não dispenso o manhoso com linha fina, é tão gostoso, umas tilápias pegar. Foram simples pescadores que o Criador escolheu, pra levar a boa nova e falar dos planos seus. Homem simples e humilde, é assim que a gente é, preservando a natureza e muito amor pela vida. Nossa bandeira, nossa sorte, chamamos de pesca e solte, ou também pesca esportiva. Tive um sonho outro dia, foi assim que aconteceu, que eu fisguei um pintado, era bem maior que eu. Hoje eu quero fisgar um pintado surubim, pra pescar tem que ter manha, mora no rio Paraná. Esse rio é precioso, tem o nome curioso, chamado também semelhante do mar. Vou pescar Tucunaré, hoje tem pescada boa na superfície é o azulão. Bruno pesca! Aê garoto, parabéns meu amigo! Toca aí! Aê, dá um joia lá pro... Tocantins de Araguaia, lá está o meu troféu. Hoje nem dormi direito, o pescador já está de pé. Já vejo o som lá no fundo, o bravo já vem saltando. Tucunaré já vem pulando, o mais pescado do mundo. O dourado está chegando, o gigante é tradição. Aqui no rio Paraná, é a casa do douradão. No Brasil ou da Argentina, aí tem o bocudão. Seja rodando, curricano ou escarte oficial, é o rei do rio Cixiô. O dourado fez história, está sempre na memória. Meu espírito é de pescador. Eu sou um homem maturto, minha vida é pescar. Desde muito menininho, encontrei o meu lugar. Sou filho de pescador, eu amo a vida que levo. Minha netinha Felícia nasceu, tô feliz, contente. Na barranco de canoa, misturcinha é vida boa. Ela também vai pescar com a gente. Pacuzinho do Pantanal, na Ultralight. Adição Edivaldo Neves, aí mostra aí. Olha que varinha chique, ó. Do cabo, inteirinha pra vocês aí, olha só. Que chique. Ultralight da 2 Belinas Pescador. Tá aqui, ó. Não é grande não, mas... Vocês viram aí. Que puxada legal, ó. Soltar o bichão aqui, ó. Soltar ele aqui, ó. Olha só como a Vitória Regia é uma planta resistente. Olha, olha. Segundo o nosso guia aqui, dá pra pôr uma criança aqui em cima, que ela não afunda. Olha como ela é resistente. Ó, tô apertando com força. Que legal. Muito bacana, né? E ela tem bastante espinhos, ó. Olha aqui, ó. Filma aqui, Janderson. Ó, tem bastante espinhos, ó. Ó, isso aqui tudo é espinho. Deus me deu o privilégio de viver sempre pescando. Rio acima, rio abaixo, contente e agente o ar. Tenho história pra contar, que aprendi desde menino. Este é o meu destino. Escapeste e soltar, preservando a natureza. Minha escola, com certeza, pode seguir os passos do meu pai. A outra irmão, coisa boa é ficar na beira do rio pescando o dia inteiro. Eu sou o Nino Violeiro. Esta é uma homenagem do Carlos Pansieri, ao seu querido pai, Décio Pansieri. E a todos os pescadores desse nosso Brasil inteiro. O Rio de Piracicaba tem uma linda canção. E foi no Rio Paraná, que grandes peixes eu fisquei. É causa de pescador, mas esse fato é real. Em Mato Grosso foi diferente. Uma pescaria muito legal. Uma pisgada, peguei dois peixes. Pescador, pão, é assim mesmo. Isso foi sensacional. Se você quer mudar o mundo, então comece com você. Dos doze apóstolos de Cristo, apenas um sabia ler. Todos eram pescador, guiados pelo criador. Passa por um bom amor. No seu lar, exemplo é você. É seguindo a missão. Esta nova geração, vai melhor sobreviver. Aô, meu amigo Carlos Pansieri. Edica-se pescador. Em Nino Violeiro. Homelageando os pescadores do mundo inteiro. Eu sou o Nino Violeiro e fiz a canção do Rio Pardo. Viola e pescaria, esta é nossa paixão. Com o parceiro Pansieri, filmando o Brasil inteiro. Grande amigo e companheiro. Esse sabe-se ensinou, preservar a natureza. Mostrando nossas belezas, programa, dicas de pescador. São tantos rios por esta jornada, fica difícil de se contar. Rio Pardo, Rio Grande, Rio Amazonas, Rio Araguaia, Rio Paraná. Conheço os rios do meu Brasil inteiro. Rio Negro e Morada do Tucunaré. Esse estado de Nino Vio. Aqui fica a dica para aprender quem quiser. Presta atenção minha gente, no que eu vou lhes falar É a história de um pescador que hoje eu vou contar Não tem medo de rio bravo, não tem medo de rosco Quando ele pisca o pitelo ele grita, ô garoto Levanta de manhãzinha pra preparar seu roteiro Senta na beira de um rio e pesca o dia inteiro Ele só fala a verdade, meu amigo não se queixa Ele é um pescador que quer bravar e não perde o peixe Caboclo abençoado, valente trabalhador Pois além de tudo isso também é apresentador De um programa conhecido em Nimeira e região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão Caboclo abençoado, valente trabalhador Pois além de tudo isso também é apresentador E um programa conhecido em Nimeira e região São dicas de pescador Dicas de pescador São dicas de pescador Essa é a história do Carlão Que top Vamos lá gente, vamos soltar esse pacuzão bonito aqui Show! É isso aí Você está assistindo o programa Dicas de pescador Vem com o pescador Dicas de pescador Rios Rio acima, rio abaixo Contente a gente vai Tenho história pra contar Que aprendi desde menino Este é o meu destino Escapei, cheia e soltar Preservando a natureza Minha escola com certeza Pode seguir os passos do meu pai Que máquina Top Vamos soltar essa máquina aqui pra vocês Vim aqui no barco hotel Opa! Olha que bicho forte Iate Pantaneiro Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fizemos com bastante dedicação Na pescaria é exigido dedicação Sem dedicação do pescador De todos os membros da gravação Desse cara, do piloteiro Que é fundamental pra gravação Não sai nada Dá calor aqui no Pantanal Às vezes dá vontade de ficar dormindo No ar condicionado né Mas a gente vem aqui Pra trazer a matéria pra vocês Respeito a vocês aí Mais 278 mil seguidores Desse caipira aqui Carlos Pansieri Muito obrigado viu Quero agradecer vocês também Por nos seguir aí no Youtube Agradecer especialmente ao Danilo Obrigado viu Danilo Por ajudar Foi um prazer Pra trazer esse vídeo aí Pro pessoal que segue O Dica de pescador Gostou? Show de bola Seja sincero Primeira vez aqui Lugar espetacular Legal Obrigado mesmo de coração Agradecer o Bugre Obrigado Parabéns viu Profissional do Bruno Pesca Ele atua aqui no barco Iate Pantaneiro Aqui no Mato Grosso do Sul Todo esse tempo que nós estamos falando O telefone do Bruno Pesca está aqui no vídeo É só trazer o seu grupo pra cá Pode vir casais Pode vir pai Pai e filho Do jeito que vocês quiserem Serão muito bem atendidos Nós vamos ficando por aqui essa semana Semana que vem tem mais programa Dica de pescador Com slogan que todo mundo já conhece Quebra vara mas Não perde o peixe Nossa ta meio desanimado Vamos lá Quebra vara mas Não perde o peixe Quebra vara mas Não perde o peixe Melhorou Tchau Música Dicas de pescador Música Música